Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, no nome de Jesus. Na nossa aulinha de hoje eu vou estar ensinando algo muito lindo para vocês, tá? Foi um pedido de uma inscrita minha, tá? Muito especial, todos vocês que são inscritos no meu canal são todos especiais para mim, tá? E eu vou atendendo aos pedidos pessoal, na medida do possível, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Wilma, do canal Artesanato Diversidade. Você que não é inscrito no canal, se desejar, se inscreve, deixa o seu like aí, tá? Compartilha, aciona o sininho, para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube possa estar notificando a você, tá bom? Deixa o comentário e depois eu vou estar respondendo a cada um, certo? Então, vamos lá. Vamos precisar de um potinho, olha, um potinho desse aqui de requeijão, tá? Ó, tá? Tem vários, certo? A gente ia jogar fora, né? Então, por que não usá-los no nosso trabalhinho de artesanato, né? Ó, certo? Vamos precisar desse potinho aqui, ó, de fermento em pó, tá? Aquele fermento químico que usamos para fazer bolo, pizza, não, pizza não, pizza é outro tipo de fermento. Usar um bolo, né? Agora, pessoal, de preferência, tem que ser esse potinho aqui, nesse formato, tá? Ele tem nesse tamanho aqui e tem ele um pouquinho maior, certo? Se você for fazer com ele maior, o potinho maior, você vai usar um copinho de requeijão que tem essa partezinha aqui, ó, tá? Essa partezinha aqui de baixo, ó, onde tá minha unha, meu dedo, tá? Mas, se você for usar esse daqui pequeno, você vai usar esse potinho aqui, ó, é o mesmo esse daqui, só que essa parte aqui eu cortei, tá? Porque se eu for botar esse aqui, vai ficar desproporcional o tamanho do meu potinho aqui, tá? Então, se você for fazer com ele maior, você não precisa cortar essa parte aqui de baixo do copo, tá bom? É, vamos estar precisando de uma tampinha de lava-louça, né? Aquele detergente lava-louça, tá? Ó, aqui ele era azul, mas como eu vou usar ali no azul, vou colar no potinho, não ia destacar muito, ia ficar azul com azul, né? Então, não ia destacar muito. O que que eu fiz? Peguei a tinta branca pra tecido, pintei, quando secou, eu pintei de, na cor vermelha, tá? Por que que eu fiz isso de branco primeiro? Pra realçar o vermelho, tá bom? E depois que secou, eu usei o verniz em spray, pra segurar a nossa tinta, certo? E ela não descascar. Se você não tiver o verniz em spray, você pode estar usando esse aqui, ó, que você vai usar um pincelzinho, tá? O verniz vitral da Acrilex, a tinta também é da Acrilex, ou pode usar também esse verniz geral, tá bem? Que é da Acrilex também, certo? E as corujas estão cantando. Então, pessoal, aqui o canal é diversificado. Tem vídeo meu aí que tem passarinho cantando, aí agora é a coruja. E também vamos precisar, gente, é só pra descontrair, tá, pessoal? É, vamos precisar da pistola de cola quente também, tá bom? É, se você for cortar, for usar pra cortar, você pode cortar aqui essa parte de baixo com a tesoura normal mesmo, tá? Ele é um plástico que dá pra cortar, não é duro, dá pra você cortar com a tesoura, tá certo? E tenha cuidado se for cortar com estilete, com faca, mas eu recomendo com a tesoura, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar o seu copo, como eu já falei, se você quiser cortar, né? Se você for fazer no potinho maior, você vai vir aqui, eu não vou cortar esse copo aqui, tá? Porque eu já tenho um cortado ali, ó. Você vai vir aqui embaixo, ó, e vai tirar toda essa parte aqui, vai cortar, tá? Vai sair toda essa partezinha, certo? E ele vai ficar assim, ó, com a parte de baixo cortadinha, tá bom? Agora, você vem aqui com a sua pistola de cola quente, deixa eu tirar essa linha que tá pendurada nela, e vai fazer o seguinte. Ah, pessoal, é, antes de você estar fazendo isso aqui, limpa, tá? Lava direitinho, enxuga, tá certo? Pra ficar tudo bonitinho. Você vai pegar sua pistola de cola quente, vai vir aqui, ó, no pezinho dela, tá? E vai fazer isso aqui, ó, vai botar sua cola, certo? Vai botar cola, vai vir aqui no seu potinho, centraliza aqui, ó, tá? Centraliza, coloca aqui, ó, olha que lindo, acho que você já deve tá sacando aí o que é que vai ser, né? Aperta aqui, ó, segura um pouquinho, tá? Pra a cola secar um pouquinho, certo? Tá bom? Pronto. Aqui você vai pegar sua tampinha e colocar aqui, tá? Já tão sacando o que é, né? Já tão observando, sacando não, que essa palavra eu não gosto de usar não. Então, notando o que é já, né? Então, vocês vão pegar aqui, ó, a sua tampinha, tá? E vai fazer isso, colar, vai botar a sua colinha quente aqui, ó, certo? E vai fazer isso, aqui, ó, deixa eu tirar a tampa aqui pra ela não cair, aqui, e vamos colocar aqui, ó, bem no meinho, tá? Ó, certo, pessoal? Ó, tá? E aqui está pronta a nossa aulinha de hoje, muito rapidinho, ó, que lindo, você fez um liquidificador, né? Um produto que ia ser jogado fora, ia pro lixo, né? Então, que coisa linda que ficou. Qual é a criança que não ia gostar de brincar com um artesanato desse, né? Você pode tá fazendo aí pra vender, tá? Muito bonito, muito prático, rápido e fácil de fazer, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, certo? Eu amei essa aulinha, tá? E olha que coisa linda, certo? Você praticamente não gastou nada, né? Pra fazer isso aqui, certo? Você comprou, usou pra fazer bolo, fazer o que você quiser, né? O requeijão você usou, você passou no seu pãozinho da manhã, no seu lanchinho da tarde, né? E o copinho ia pro lixo, tá? Verdade? Ia pro lixo. Então, é isso, pessoal. É por isso que o meu canal se chama Artesanato e Diversidades e eu procuro sempre estar fazendo um vídeo pra vocês com coisas que vocês têm em casa, que geralmente ia pro lixo, né? Ia contaminar o nosso planeta. Então, a gente aproveita tudo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aí o joinha pra mim, tá? Deixa um comentário, uma pergunta, o que vocês quiserem. Eu vou estar respondendo, dando coraçãozinho pra vocês, tá bom? Um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser, tá? Cheiro!